Não tá bebendo nada Meu amor, eu tava te esperando pra gente ir embora Já, meu amor? Tô cansado ali já Ah, meu amor, como a gente nem dançou ainda Vai lá, vai lá, vai lá, escolhendo Não, meu amor, vem, é muito chato dançar sozinha E aí, vamos, gente, vamos acordar, mano O negócio tem que dar um movimento aí, vamos lá Agora eu peguei Ai, eu não tô conseguindo não Você não? Não Calma aí que eu te explico então Pra ela o professor explica, né? É, bonitão, queria que eu desse mole pra você, rapaz Só pra lá, rapaz Vamos mais um aqui Mais bolas de João Ele tá muito confiado, viu? E o Wagner, Orlando? Ele não veio à aula? Ih, tá derrubado Nem jantou Eu achei ele muito triste hoje lá no hotel, viu? Não O que que tá acontecendo? Qual que é o problema? Ah, é complicado, Luiz Coisa de homem, sabe o que é? Melhor deixar quieto Entra Tá tudo bem? Tá Tudo bem Vai mentir pra mim, né? O que que há? Tô com uns problemas aí É dinheiro? Antes fosse Ai, meu Deus É algum problema de família? É problema de... Relacionamento Você tá namorando? Não Que problema é esse? É difícil falar essas coisas Ainda mais pra uma mulher Que bobagem, Wagner Eu sou sua amiga Fala Abre o jogo Eu... Eu... Eu não consigo mais O quê? Namorar? É Na cama Transar com uma mulher Isso Mas... Mas por quê? Sei lá Eu não consigo mais Não consigo O negócio não funciona Eu já tentei de tudo Tentei em todas Mas... Acabou Não tô acabado Mas... Tem muito tempo isso? Tem Eu achei que ia passar Eu achei que era a fase Nada Eu tô morto Morto Ai... Que absurdo Que... Que... Que pecado Olha Um rapaz Tão novo Tão bonito Até o outro dia Eu era um cara normal Amei? Agora eu sou um doente Não, Wagner Olha Essas coisas Acontecem mesmo Sabe? Às vezes demora a passar Às vezes Às vezes Tem que fazer um tratamento Acho que no meu caso Não tem mais jeito não Diz que já era Já era O pior é que Não tem mais graça Sabe? Vida Eu vou viver pra quê? Me diz Eu vou viver pra quê? Lourdes Pra quê? Me diz Wagner Não fica assim Olha A tudo tem um jeito Você vai ver Você não pode desanimar Eu vou viver pra killer Vida Agora eu vou viver pra nå Agora eu vou viver pra mim Vida Diz Você vai viver pra mim A CIDADE NO BRASIL O Pedro, o que você está fazendo aí, filha? É tarde da noite? Pois é, pai. Estava te esperando se você puder dar uma passada por aqui. Não vai mexer no meu computador aí demais, viu? Vai botar vírus nele. Tem muita coisa arquivada aí. Coisas do hotel, da associação. Pelo amor de Deus. Relaxa. Relaxa que eu não estou na internet, não. Só estou vendo umas fotos aqui. Peguei um CD na sua gaveta, estou vendo aqui um CD da sua gaveta. Você mexeu na minha gaveta, filho? Você teve a coragem? CD? O que você tem isso na minha gaveta? O que é isso? Já. Não sei o que você tem. CD com umas fotos. Umas fotos bem legais. Foto o que? Você não acha? Você teve coragem. Como é que você teve coragem? Olha essas fotos. Pedro, eu não tenho nada a ver com isso. Você viu as fotos? Ah, você viu lá. Eu não tenho nada a ver com essa história. Você já estava na sua gaveta. Sei. Sei, eu. Eu guardei o CD aqui na minha gaveta. Foi isso. Você mandou fazer essas fotos. Dobre a língua, hein? Você mandou fazer. Dobre a língua. Não tem como falar comigo, hein? Tá bom. O que eu vi é verdade. Tá bom. Meu filho. Mandaram. O CD pelo correio. Mandaram, pai? Quem mandou? Quem mandou? Sei, filho. A coisa que eu mais odeio no mundo é... Olha, dá vontade de matar. Eu odeio no mundo. É chantagem. Chantagem, pai. Chantagem. Você já foi mais criativo, sabia? A nora do presidente da associação de turismo é mulher de programa pesado. Tava escrito na droga do bilhete. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Tá vendo? Pena que eu joguei fora o bilhete. Fiquei até com nojo de pegar esse negócio aí, filho. Fiquei com nojo de pegar esse negócio. Você tá mentindo, cara. Você tá... Você tá mentindo. Eu queria tá mentindo. A moleque vai ser a mãe do meu neto. Você viu a foto? Eu não queria... Eu não queria... Ela tava dopada. É possível. É possível. É possível. Eu não tinha pensado nisso. Podia ser que ela tivesse dopada, filho. Dona Nina. Pelo amor de Deus. Dona Nina trabalha aqui comigo no escritório. É uma mulher arrecadada. Você sabe? Eu não podia estar no meio de um escândalo. Eu não podia ficar no meio de um escândalo. O que você pagou, hein? Você pagou quanto? Filho. Hein? Presta atenção. Tem a candidatura pra deputada. Estão falando o meu nome pra ministro do turismo. Você sabe? Eu não podia me arriscar. Tenta entender, pelo amor de Deus. Você tem que tentar me entender, filho. Eu tento. Eu tento, pai. Mas eu não consigo entender. Eu tô tentando me explicar pra você, filho. Ai, meu Deus. O que eu faço? Mas o que eu faço? O que eu faço? O que foi? Filho, filho. Você não pode ser assim. Filho. Filho, vem cá. Pedro. 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 Filho. O amor já deu, vamos embora, vamos Ai meu amorzinho, por favor, só mais um pouquinho, vai Só mais um pouquinho Rude, 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 desse jeito vai ficar sem nariz Para com isso, vai Tá querendo o que? Tá querendo me dar sermão? É isso? Eu? Eu tô querendo me divertir Ai vamos pra festa, vamos Ai meu amor, eu tô louca pra dançar com você, vem Eu não perdi nada na pisca Ai, para com isso, vamos dançar, vem Só meto o nariz onde me dá prazer Pois então, eu vou cuidar de mim Eu ganho mais Eu não perdi nada na péssima Sossu Pensei que você tinha desistido De jeito nenhum, meu bem Eu vivo disso Está aqui a sua passagem O que é isso? A passagem Para Barcelona A viagem é daqui a dois dias Dois dias? Nossa Meio corrida, não, mas tudo bem, vai dar tempo Me diz, que lá eu faço o que? Vai alguém me esperar no aeroporto? Vai, de limusine branca Jura? Limusine? Imagina, menina Claro que não Lá, você pega um táxi No aeroporto E vai para essa boate aqui La Nostra Samba É Samba Nosso em Catalão Que máximo Ai, sessão Lá você procura O Humberto Silva Ele é o diretor artístico da boate Ai, sessão Vai se ele não gostar de mim Sei lá Vai que ele não gosta Do jeito que eu danço, hein? Imagina O Humberto sabe reconhecer Um talento de longe E depois Está na cara Que você leva o maior jeito Não esquece, hein? La Nostra Samba La Nostra Isso Que nem a máfia Ligia Não Só mais um pouquinho Meu amor Eu estou terminando de beber isso Tudo bom Eu estou chato Bom dia Vai embora, Tony Por favor Vou conversar Não tem diálogo entre a gente Sempre teve Sempre teve Sempre teve Que isso, Tony Sempre que você manda Eu obedeço, não é? O irmão problema Que ele tem opinião O irmão maluco Você não é maluco Doente Doente, não é? Doente Você é doente Doente, precisa de tratamento Então me deixa eu te ajudar Você não sabe ajudar, Tony Você nunca soube ajudar ninguém Me deixa tentar Eu aprendo a te ajudar Não, Doria Você acaba comigo Você me sufoca Você destrói Onde você põe a mão Não fala isso Não fala isso Você não sabe Então não fala Eu sei Eu sei Porque eu vejo Eu vejo, cara Eu consigo ver As pessoas não sabem Mas eu vejo Eu consigo enxergar, Tony A gente estava feliz Você chegou Você estragou tudo Aqui A Gigi Te revém A bomba Na nossa chata Eu até parei Teve umas coisas Que eu não consigo me lembrar Agora Mas tem mais coisas Você não lembra A cocaína destruiu tua cabeça Cara Você parece um disco Velho É a mesma ladainha de sempre Isso O reque Uma massa fúnebre Você está orquestrando Só que eu caí fora Sabe por quê? Porque eu desafio Para Para, Rudy Rudy, para Fica na terra, cara Me deixa te salvar Ou pelo menos tentar te salvar Você não conseguiu salvar Nem tuas filhas, cara Ah, nem em sonho Você toca no nome Das minhas filhas, cara Seu drogado de merda Seu rato do esgoto Eu acabo com você Vai Faz isso Por favor Acaba comigo É só isso que você sabe fazer Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver E já, vamos sair. Vamos, meu amor, vamos, vamos. Acabei de ver seu irmão lá na pista. Você sabia que ele estava aqui? Eu sabia, o Tony. O Tony? O Tony? Ele está em todos os lugares, onde ele puder me atrapalhar. Onde ele puder me jogar para baixo, ele vai estar. E ele vem assim. De repente, vem sorrindo, vem voando. Está falando de um jeito? Olha ele aí. Fratello. Ei. Fratello. Meu irmão. Tony. Entra. Vem. Me dá um beijo. Beijo de Judas. Esse daqui sabe me colocar para baixo, entendeu? Esse daqui é um cara que nunca me deu nenhuma força. Não é, cara? Ele gosta... Gosta de se receber. Gosta... De se mostrar. É, cara. É. É, o Tony... O Tony é mesmo todo... Ele olha de um jeito como se tudo fosse propriedade dele. É desse jeito que ele pensa, sim. É. Mas, gente, assim não dura muito, não. O rei peça na barriga. Tem que saber se divertir. Eu sei. Você sabe. Eu sei. O rei da noite. Eu sei me divertir. O rei da noite não dança? Dança. O rei da noite dança. A pista está bombando. Eu quero dançar com o rei. A pista está livre. Eu quero dançar com o rei da noite. O rei da noite vai dançar. Vai dançar, rei. Com a rainha. Vem dançar, rei. Quero dançar com o rei. Vamos dançar. O rei da noite vai dançar. Vai dançar com o rei. Vai. Vida. Vida. Eu tive um namorado que gostava muito de mim. Isso gostava mesmo. Era que nem o traste do pai do João, não. Nossa, Wagner. Como aquele homem me amava, viu? Ele me botava no altar. E você gostava dele? Muito, muito. Mas ele tinha um problema sério. Um problema feito... Feito esse que você está atravessando agora. A mesma coisa. Ele não conseguia, tá? Não. Ele nunca conseguiu fazer nada comigo. Na cama, né? Aí acabou tudo. Não, não. Eu gostava muito dele. Aí eu disse que... Que a gente podia continuar juntos, assim. Sem cama mesmo. Só por amor. Isso não existe. Eu tinha uns 20 anos de idade, sabe? Era romântica. Sabe como é que é? Eu via aquelas novelas... Achava que a vida era isso. Uma mulher diferente. Era uma menina. Eu aguentei firme com ele até o dia em que eu soube. Nossa, eu nem acredito. Até o dia em que eu soube que ele tinha outra. Não, mas ele não era também. Ele só falhava comigo. Essa outra era uma... Uma bicicleta horrorosa. Mal falada lá no bairro. Mas... Com ela, ele fazia de tudo. A senhora... Teria o endereço aí dessa tal bicicleta? Magna. Magna. Não, Magna. Essa daí, ó... Já deixou a farra há muito tempo, coitada. Correu cedo. Pena. De repente, ela ia fazer alguma coisa diferente, sei lá. Ela não tinha nada de especial. Nada. E é por isso que ele fazia com ela. Ele não devia nada pra ela, sabe? Não tinha que provar nada. Não tinha que... Aliás, ele nem gostava dela. Ela achava. E aí... A coisa funcionava. Não pode ser só por isso. Magna. Você acha pouco? O cara conseguia relaxar. Ele ficava tranquilo, assim. Sabe? Como se estivesse conversando com a mãe. Com a irmã. Suave. Olha, Magna. Sem obrigação. O medo passa. E tudo funciona. Como agora? Assim, eu tô... Relaxado aqui, conversando. Você não precisa ter medo de nada, Magna. Viu? Fica tranquilo. Você já tá até com uma cara diferente. Cara de quê? Cara de homem bonito. De homem lindo. Que ainda vai agradar muitas mulheres. O que você acha, meu avô? Não acho, Magna. Eu tenho certeza. Você. Você não precisa ter medo de nada, viu? Você é um homem... Um homem quente, Magna. Olha. Olha só. Olha como a sua pele é quente. Eu era, sim. Não era. Você é a Wagner. Viu? Não vem mentir pra mim. Eu sei muito bem o que eu tô falando. Tá? Dona Lourdes. É o Lourdes. Me chama de Lourdes. Lourdes. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Dona Lourdes, eu... Lourdes. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe.